E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Blasphemous Metroidvania sensacional pra PC, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch A gente tá jogando a DLC Steer of Dawn E hoje eu pretendo fazer o último episódio e vamos enfrentar o último chefe dessa DLC E vamos lá No último vídeo a gente enfrentou a última amanhecida E assim que enfrentou ela, algo acordou, que eu vou colocar na thumb provavelmente Esse algo que acordou, a gente vai encontrar bem aqui No pátio, não bem aqui, mas aqui é o teleporte mais próximo, né Aqui na árvore ferrosa, a gente chegou a mostrar num vídeo Essa árvore, acho que no terceiro da DLC E nele tem o Salão da Aurora, na época, só apenas duas dessas estátuas Que são as amanhecidas, representam as amanhecidas Estavam com a arma, que era a arqueira e a do machado Uma vez que a gente derrotou as quatro Esse sarcófago de espelho, ele quebrou e algo saiu de dentro E esse algo a gente vai enfrentar agora É bem, não é muito complicado, perto do que a gente já passou, não é muito complicado Vou levar aqui e vamos Tem uma animaçãozinha Vamos ver Tem uma noção, né Mas somente o milagre provê, somente o milagre toma de volta Coisa engraçada, a animação parece que era enorme, né E eu gostaria que ela fosse maior Mas ela não é Ela é do tamanho das outras Em troca do meu despertar, devo encerrar tua intenção pitulante e penitente E então a noite longa chega ao fim Muito bem, tá aí a Laudes, a primeira amanhecida A Laudes, ela é uma versão das quatro Amanhecida junto Ela começa pelo pior, na minha opinião E essa da espada, pra mim, foi horrível Tomamos 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 Precisava segurar uma Indo consideravelmente bem, porque realmente essa aqui não pronto pra E aí ela vai tentar se juntar Tem que dar o máximo de dano possível nela quando ela for fazer isso Você tá adiantando aí a próxima fase Segunda fase é a lanceira Esse ataque eu não sei como desviar Ela bugou ali A gente encontrou muitos bugs ao longo dessa gameplay de hoje Eu vou colocar no final do vídeo pra vocês verem Que tristeza Vou tentar voltar Quanto mais se adiantar, melhor E agora é a terceira amanhecida Pedra arquira Pedra arquira Começa pra ver se gira-gira Vai brincar Vai brincar de radiância com a gente A gente nem deixou ela avançar muito na conversa E agora é a do machado Consegui me defender Consegui me defender Vou bater bastante Ela foi o nosso primeiro vídeo Com as últimas chamas Será que a gente vai conseguir derrotar? Agora foi Bem tranquilo Depois de enfrentar as quatro amanhecidas no seu máximo Essa gorila não é difícil Não é difícil mesmo Agora se a gente entendeu bem Pra não bugar É só seguir em frente e descer O que eu não mencionei Aquele diálogo que ela falou pra gente É a conclusão É a conclusão Isso aqui Agora a gente desce a ponte do Cavalho Vai quebrar esse olho aqui Muito bem Essa passagezinha E vamos pegar esse negócio Coração brilhante do alvorecer E é Coração brilhante do amanhecer Que é uma meia culpa Aumenta a velocidade do usuário Após uma manobra de esquiva Mas reduz a defesa pela metade Sofreu pra encontrar Essa DLC Ela não tem um final Mas ela tem uma conclusão Que é o que a gente vai ver agora Menino que ajudou a gente Tocando tropete Pra chamar as amanhecidas Agora tá prostrado assim no chão Vamos trocar uma ideia com ele Laudes, oh minha Laudes Você recebeu a liberdade? Você vai retornar para o outro lado do sonho Agora que cumpriu sua sentença? Diga-me que eu estarei ao seu lado Diga-me que toda essa espera Não foi em vão Há valido a pena Há valido a pena E aí ele desaparece Uma grande felicidade me espera Essa é a conclusão Essa é a conclusão do DLC Legal né Agora O que muda na verdade É o seguinte No primeiro vídeo Eu meio que esnodei As penitências Que você pode escolher São Três penitências Ou uma terceira Onde não há necessidade Uma quarta Onde não há necessidade De cumprir nada Que é o que a gente está Jogando agora mesmo Então o que acontece? Se você fizer uma dessas penitências Você ganha skins E parece que itens Pelo que a gente está lendo Nos comentários Só que tem um A DLC está com alguns bugs Eu acho que eles vão arrumar Então é isso aí Foi bem legal A Steel of Dawn Deve ser gratuita Nunca acho demais Um negócio tão bem feito Gratuitamente Agora vamos ver Se a gente consegue concluir Aqui o último vídeo De forma legal Encontrando Os NPCs mais importantes Do jogo Vamos ver se a gente acha ele Ele não está aqui Está aí Encontrando os NPCs mais importantes A gente vai concluir o vídeo Fazendo um carinho Num cachorrinho Na frente da igreja No jogo Tanto com tanta dor O penitente tem um momento De Fazer Bom, talvez eu faça mais um vídeo A respeito das penitências Que a gente não abordou E os itens Que são encontrados Fica assim pessoal Se você gostou Dessa série Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente joga Metroidvania Jogos indie Recomendações Credo penitente Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta da lenda E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Vou colocar os bugs Que a gente enfrentou No final Vamos ver se é isso Se quiser ver umas loucuras Ela brinca um pouquinho De radiância com a gente Olha só Bug do milhão Parou de atacar a gente A gente conseguiria De todo jeito O que está rolando Não, isso não é certo Isso não é certo Eu não consigo tomar dano dela Bom, a última fase dela Ela era da Do martelo Mas eu não quero assim Vamos voltar Assim eu não aceito a vitória Muito bem Foi tranquilo Rikin a eternan Muito bem Não tem um final Não tem um final Mas tem um desfecho O bagulho Tá meio bugado Quem sabe Se a gente mudar de tela Não Eita Com o cara Pensava mudando de tela Muito bem Aqui a gente chega Na ponte do calvário E é só cair A gente vai cair nessa enorme O que eu fui fazer Imaginei que dava Eu vou cair ali Eu não estou usando Ah não Estou usando a língua Em vez de usar Tem sempre que usar o pergaminho Parece que eu encontrei alguns bugs No jogo Justo durante a gravação Que bom Tomara que dê certo Mas a gente vai ter que Ver se tem backup disso Olha lá O menininho está aí Isso, deu certo Ficou meio bugado Gente, que zoado Olha só Muito zoado Bom O que fazer, né Nessa situação Que a gente se encontra Jogar tudo do zero Acho que não Ali a gente vai pegar um item No olho dela E é só isso Nossa